Música Falou rapaziada beleza Fiquem sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com a série de Pixelmon 5 E meu, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a vocês pelo feedback nessa série Eu estou gostando demais de gravar ela E mano, quando vocês dão um like eu fico mais feliz ainda Então vamos fazer uma aposta aqui igual aquela vez Bom, se esse vídeo aqui bater 15 mil likes Igual bateu o penúltimo vídeo de Pixelmon 5.0 Eu e o Luiz vamos fazer um vídeo de uma hora Uma hora de vídeo pra vocês Então velho, deixa o like aí, manda pros seus amigos que é nóis, beleza? Bom, mude o episódio, se você não viu, vai no canal e confere Ou vai ali na playlist, beleza? A gente pegou esse... o Froak, né? Mas ele já evoluiu E meu, ele é modeste E o que muda o modeste? Ele é um especial ataque Então ele tá muito veloz, mano O ataque dele é todo especial O ataque de bolha é especial, tá ligado? Então mano, ataque de bolha não, ataque de água Nossa, ataque de bolha Nossa, até eu me xingaria depois dessa Aí beleza, bom O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um pouquinho de... Nossa, tem cenoura aqui Vou roubar essa cenoura Eu vou deixar algumas pro Luiz ali no baúzinho Eu preciso fazer um pouco de pokebola, velho Ah, obrigado Obrigado, só preciso de botão agora Preciso de botão Vou deixar essas coisas aqui, mano Por quê, mano? Eu quero ir atrás de um Greninja Shine, velho Sim Vocês me falaram pra eu ficar aqui esperando, velho Até spawnar um Greninja Shine, velho Imagina um Greninja Shine E meu, vocês me falaram pra colocar o Chespion aqui também Chespion Raridade, um Vamos lá, ok Beleza, já coloquei Chespion Beleza E lembrando que aquele spawn ali, galera É só porque os pokémons iniciais estão bugados Eles não spawnam, beleza? Então, mano, fiquem tranquilinhos aí, ok? Deixa eu comer aqui O que que ele quer aqui? Mano Deixa eu aumentar o meu chat Porque eu tiro pra série de mod de coisa Dá Minhas pedras Dá minhas pedras Mano, eu vou te bater? Vou bater nele, juro Juro que eu vou bater muito nele Sabe, eu preciso pegar pedra, velho Nossa, não eu, eu não tenho pedra Sai daqui, Luiz Tá, deixa eu vir aqui Então, vamos ver se tem algum lugar aqui que tenha pedra, velho Eu vou cavar pra baixo aqui mesmo Porque aqui deve ter algumas pedrinhas, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Vamos pegar aqui o suficiente pra gente fazer algumas pokébolinhas, velho Eu vou fazer episódios maiores, velho Já que vocês estão gostando tanto da série aqui Eu vou fazer episódios maiores dela, beleza? Porque eu tô gostando demais de gravar ela também, velho Sério, eu tô curtindo demais gravar essa série Eu espero que vocês estão apoiando, mano Vocês estão apoiando, eu tô curtindo E, meu, vocês falaram pra mim não evoluir o Spawn Mas eu quero evoluir ele, mano Porque ele vira um pokémon muito forte, velho Muito forte mesmo na próxima evolução dele E eu vou começar a fazer a nossa área de Brindin, galera Sim, a nossa área de Brindin Brindin, Brindin Que eu vou começar a brindar os pokémons, velho Eu vou começar a brindar os pokémons Eu quero fazer eles perfeitinhos Ai, eu tô gastando Stone, mano Eu sou bom pra caramba também, né? Beleza Beleza Já fez aqui Deixa eu vir aqui E fazer as pedras Ai, meu Deus do céu Não conseguiu subir aqui os dedos Ai, meu Deus do céu Por que tá lagando tanto? Tá Vai começar a queimar Bom, eu vou fazer isso daqui E vou fazer o seguinte, ó Vou fazer 11 pokébolas já Ou 11 ultraballs Que dá pra gente achar já pokémon, né? O Luiz tava macetando coisa ali, será? Eu não sei Mas beleza Onde que ele tá, mano? Onde que o Luiz tá? Não sei onde que ele tá, não Ó, tem cadáboras aqui Ai, eu quero ver se o Chaspin spawnou Vamos ver se o Chaspin spawnou Vocês não falaram que o melhor Chaspin é o... Eu não sei se eu tô pronunciando certo, Chaspin 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 Se eu coloquei certo aqui, mano Será que escreve assim mesmo, mano? Eu creio que sim, né, cara? Eu creio que sim Será que eu coloquei certo? Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Cadê? 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 Deixa eu ver o nome dele aqui Cadê? Chaspin Chaspin É, eu coloquei certo Eu vou colocar no outro, mano Vou colocar no outro que não tem nada, vai Chaspin Raridade 1 ADD Ok Será que vai spawnar agora? Ai, ai! Spawnou! Spawnou, galera Spawnou! Spawnou, 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 spawnou Spawnou, spawnou, spawnou Spawnou, vou jogar o Fennec Nele Que ele é de grama Aqui, aqui, aqui Beleza? Vou dar um Ember Não mata Ai Ah, matou Ótimo Ótimo, Fennec Nele Você matou o seu amigo Matou o seu amigo Aqui é outro Nossa, esse daqui é grande, hein Esse daqui é grande Esse daqui é grande Calma, calma, calma Calma Beleza Scratch Aqui, calma Scratch Ele se matou, mano Ele é muito burro Beleza Beleza Vou dar mais um aqui Mais um Scratch Caraca, ele é forte, mano Será que o Psywave mata? Não Não Beleza Begue Pokéball Vai, galera Para a gente pegar esse Chaspin Deixa o seu like aí embaixo Que eu quero, mano Mano a sorte O like que vocês dá sorte Vai, galera Dá o like Dá o like Dá o like Ele vai entrar Dá o like Ele vai entrar Dá o like Ele vai entrar 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 Boa, galera Falei para vocês Que é só Dá o like Ele entra, velho Falei para vocês, mano Eu falei para vocês Beleza, mano Nossa Agora a gente tem Três 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 As três primeiras evoluções, velho Nossa, eu estou muito feliz O que o Froak de Luiz está aqui? Ele está batalhando contra quem, velho? Contra quem? Deixa eu testar um negócio aqui naquele Poké Eita Eita Water Shuriken Deixa eu testar um negócio naquele Nesse negócio aqui, ó Aqui, ó Eu quero testar Se a gente colocar isso daqui, ó Por exemplo Froak S Não dá Froak Spawn Fire on Tick Aggression Default Tímido Passivo Agressivo Não Boss Rachel Max Level Spawn Radius Spawn Tick Fire on Tick Fire on Redstone Eu queria colocar um Froak Shine, mano Onde é que é Shine? Vai Também não vai Que foi? Ele não quer batalhar, né? Ele não quer batalhar Aceita? Vai Aceita? Vamos lá Tá, vamos lá Vamos batalhar contra ele, então Vai, Amber Vamos derrubar Um hit Vamos lá Vamos lá First Spawn Nossa Que filho da mãe Tá Vai, Greninja, então Nossa, ele tira muita vida minha Matou 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 Que cobra pelona, velho Ah, que cobra pelona Ah, mano Ah, mano Que cobra escrota, mano Que cobra Escrota Que cobra escrota, mano Que cobra escrota Que cobra escrota Nossa Que cobra escrota, mano Nossa Mas tudo bem Tudo bem Eu supero, eu supero, eu supero Vai no passinho Ah, mano, ele não tá mandando um vai no passinho pra mim não, né Mano, meu objetivo agora, galera É pegar um Froak Shine Não vai importar a nature dele Não vai importar nada, mano Eu vou deixar, mano, eu vou ficar ali Eu tenho que ficar offline até spawnar, tá ligado? Na verdade, eu vou deixar gravando Porque na hora que spawnar, eu não quero que vocês pensem Que eu tô usando GM ou nada do tipo, tá ligado? Porque, mano, é chato, sério, com GM Eu prefiro, mano, é sério, eu prefiro muito mais Fazer uma série normal do que com GM, mano É muito mais legal, velho, muito mais legal, muito mais bacana Então, mano, deixa eu vir por aqui Eu quero ir lá pra aquelas planícies lá Ver se eu acho algum pokémon novo, mano Sei lá, eu tô ofendido de fazer meu time Só com o pokémon da última atualização Eu queria fazer um Gyarados também, né Um Gyarados Zombie Mano, será que eu faço um Gyarados Zombie no próximo episódio? O novo Gyarados Zombie? Será, galerinha? Será? Será que ele foi atualizado também, mano? Mano, eu vou fazer no próximo episódio, mano Eu vou fazer no próximo episódio um Gyarados Zombie, tá? Porque eu vou pegar um Mad Carp, vou pegar um balde de... Tem que fazer uma Hurricane também, né? Pra fazer o Gyarados Zombie Mas tudo bem O Luiz tá vindo atrás de mim? Não, não Não Eu vou aqui nessa montanha aqui, mano Que eu vi que aqui tem aqueles Explodes, sabe? Aqueles negócios Então o que eu vou fazer? Eu vim por aqui e vou ver se eu encontro, mano Vamos ver se eu encontro É ali que a gente achou? Não lembro, mano Eu acho que foi bem ali mesmo, ó Ali naquele... Não sei se isso ali é Extreme Rios Mano, podia... Podia spawnar um lendário, né, mano Podia spawnar muito um lendário, né, mano Podia spawnar muito, mano, mano Muito Muito um lendário Um Meow Vamos pra cá, mano Vamos pra cá Ver o que a gente encontra, meu O que a gente encontra? Eu sei... Eu fiquei... Li algumas coisas, galera Que aqui nesses Rios e tudo mais É que spawnam o... Nos Rios, spawnam aqueles novos lendários, sabe? As Elf, o Ux Eu não sei se eu vou pronunciar o certo, mano Porque eu vi o desenho, o anime, tá ligado? Eu vi o anime em... Em japonês, então eu não sei pronunciar certinho Olha aqui, pode ser que spawne, hein Aqui pode ser que spawne, hein Calma Golbat Golbat Não tem nada por enquanto Olha ali, interessante Queria um Pokémon que voasse, mano Sério Queria muito Pokémon que voasse Sério Queria muito Pokémon que voasse Sei lá Deixa eu dar uma olhada por aqui Ai Droga Beleza O V Opa Aqui, ó O Explode Quero ele, quero ele, quero ele, quero ele Quero ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, eu errei Beleza Bota o Shuriken Tirou quase nada, mano Ele é Dark também Ele tem ataque Dark, esse cara aí, mano Que eu vi ele... Nossa, que ataque que é isso que ele mandou, mano Ué 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 Você vem pra trilha E a regra explode Vai, Water Plus Ele falhou, beleza Ótimo Mandar mais um Water Plus Beleza Aqui Aqui, Pokébola Vai, Galerinha Vai, Galerinha Vai, Galerinha Vai, Galerinha Vai, Galerinha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra Ai, quebrou a Pokébola, mano Tá, eu vou jogar o Frogadire Vai, vai, vai Vai, vai Entra, entra, entra 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 Entra, 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 entra Entra, entra, entra E agora que eu percebi, velho E quando você... Tem um Tiranitar ali Nossa Quero muito esse Tiranitar, velho Que leve é que você é, tio? Se sinta, mano Nossa Você é mó level alto Beleza, será que ele vai entrar de primeira? Acho que não, né, mano? Quase certeza que não Quase... Mentira Mentira que eu capturei o Tiranitar de primeira Mentira que eu capturei o Tiranitar de primeira Mentira que eu capturei o Tiranitar de primeira Meu Deus Meu Deus O que que aconteceu? O que aconteceu? Calma que agora eu vou tirar uma satisfação com o Luiz ali Calma que eu vou tirar uma satisfação com ele Calma aí Calma aí que eu vou voltar pra casa Eu vou voltar pra casa Mas eu vou me tacar daqui, ó Calma que agora eu fiquei com raiva Ah, Luiz saiu da batata... Do server, mano Luiz saiu do server Ah, mano Mano, no próximo episódio eu vou encarar ele Eu vou encarar ele com dois Grelinja e o meu Tiranitar e o meu Explode, mano Ai, vou... Quero morrer, mano Quero sair lá na minha casa, mano Quero sair lá na minha casa Calma, calma, calma Ai, tem carvãozinho aqui Vou pegar esse carvãozinho, mano Que depois é bem útil pra gente Depois é bem útil pra gente Beleza? Muito carvãozinho Muito carvãozinho Muito carvãozinho Muito carvãozinho Beleza Beleza Ótimo Ótimo Agora eu vou pular daqui Não vai dar quase nada de dano Aqui, ó Vou pular daqui agora, ó Mano, eu queria mesmo Sabe o que Pokémon quer? Um Tailor, mano Beleza Morrer Morrer Deixa eu vir aqui Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Eu vou tirar esse E vou tirar esse Vamos realar nossos Pokémons lá E vamos ver eles, mano Vamos ver eles Será que spawnou algum Grande Achaim aqui? Nossa, olha o tanto de coisa, mano Do Chespian, mano Eu nem vi a nature do meu, mano Deixa eu ver agora Deixa eu ver agora Qual a nature dele, mano Beleza Vamos realar aqui Beleza Eu não sei se eu vou deixar o Tiro entrar no meu time, velho Porque ele é... Ele já tinha, né, na outra, né Status Impeach Ele aumenta o Defesa Diminui... É, não sei se é bom A nature dele, não A nature do Spawn Que aumenta o Special Attack Os ataques dele são Spawn Não pode ser que seja bom Isso daqui, hein Deixa eu ver a do... Da Explode Ele é normal Mas ele tem ataque Dark também, né Engraçado Ele é Neib Ele aumenta a Speed No Special Defense É, cara Pode ser que seja um negócio bacana, né, mano Eu vou capturando também o Mad Carp, mano Eu quero um grande, mano Eu quero um grande Eu quero um grande Eu quero um grande E o que foi? Tá difícil aí, tá difícil aí, tá difícil aí Olha lá, olha lá meu time agora, fica vendo Tá difícil aí Tá difícil... Como é que você tem um Tiro entrar? Como é que você conseguiu isso? Ah, mano... Tá, beleza Vamos pegar então agora... A Gran Ninja? Cadê a Gran Ninja? Cadê a Gran Ninja? Perfeita aí Que apanha o Power Box soltando pro ataque de trovão Cadê? Ah, você não quer vai nada também, né Chora pra mim Agora vamos pegar o Mad Carp, velho Eu vou fazer um... Um... Não, um Gareth normal Gareth normal Isso, mano Eita, você acha que eu não manjo de Pokémon? Beleza, eu vou pegar mais um, mano E depois, Luiz, pegar aquele Pokémonzinho verde ali Errei Eu encontrei meu primeiro boss agora há pouco Sério? Aham Calma Entra aí, Mad Carp Você ainda vai pegar um milhão pra ver a Natura e boa, né? Lógico que eu vou, mano Eu tô aprendendo de Pokémon, você tá vendo? Lógico que eu vou Ó, tem mais um, mas eu quero um grande, mano Eu quero deixar ele grande Ai, que droga Que droga E, Luiz, depois eu vou... No próximo episódio a gente vai fazer um lugar de fazer amor dos Pokémon É o quê? É, mano, eles vão... É muito bonitinho, você vai ver, mano Mano, só que ele não pode fazer o Sponk, mano Não, o Sponk eu vou evoluir ele no próximo episódio Não, não O Sponk você não tem que ser o Sponk Por quê? Ele é sinistro? Mano, então me dá ele, mano Porque eu quero o Sponk, mano O Sponk é sinistro Você não vai evoluir ele? Mano, lógico que não Eu não sei qual que é a melhor Natura pro Mad Carp, pro Garados, mano Deixa eu ver É de peixe Eu acho... Eu não sei se o Garados é baseado em espécie de ataque Não sei, deixa aí nos comentários, galerinha Mas, bom Eu vou acabar esse primeiro vídeo, vai sair daqui do ano Por aqui E é isso aí, galerinha Então, eu espero que vocês tenham gostado Eu já falei pra vocês que o nosso objetivo vai ser capturar um Froakshine Froakshine Eu nem quero pegar um Granger Shine Tchau Então, é isso aí, galerinha Vamos fazer aquele nosso combinado Se a gente pegar 15 mil likes Eu e o Luiz vamos gravar um vídeo de uma hora, tá? Hã? É isso aí, eu fiz um combinado com eles Não, eu não vou gravar de uma hora Vai sim Ó, eu combinei Então você vai cumprir Então eu não quero subir, galera Então, mano Faça o Luiz gravar um vídeo de uma hora pra amanhã Beleza? Então, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like por aí embaixo E se inscreve no canal Se você não for inscrito Se você já for inscrito Ativa o sininho E é isso aí, galerinha Me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza? Lembrando que estamos tendo uma série também de Machina De Pokémon Então, mano Vejam aí no canal Vai sair acho que seis e pouco aí no canal Então, é isso aí Beijinho pra vocês E tamo junto, viu?